Eles fizeram dupla e não tiveram coragem de me chamar. Eu fiquei sozinha. Que ódio! Todos já estão em duplas. Eu não tenho dupla, professora. Eu tô sozinha. Ninguém quis fazer dupla comigo. Não faz mal, Lorena. Você é muito inteligente. Você vai conseguir fazer um ótimo trabalho, mesmo que sozinha. Ei, Lorena. Se você quiser, pode vir fazer um trabalho com a gente. Você é uma traidora, Rita. Você poderia muito bem ter deixado essa asinha de lado e ter feito o trabalho comigo. Essa asinha você tá referindo a mim? Tô sim. Você acabou de chegar e já está roubando a minha amiga. Você tá dizendo que eu sou a sua amiga, Lorena. Uau! Amiga, amiga, não. Você é a mesma chata dessa escola. Porque essa escola é cheia de gente chata. Na verdade, você é a minha colega. Isso sim. Ei, ei. Vamos parar com essa discussão e vamos dar início ao trabalho. Nossa, Vamp, eu tô tão feliz de ser sua dupla. Feliz por quê, Brito? Você já dou. Opa. Nossa, que mão gelada, Vamp. É impressão sua. E eu não quero que você encoste em mim. Vou tentar, Katia. Ai, eu tô tão feliz de mostrar essa escola linda e maravilhosa. Essa escola é muito boa, Karina. E aquela menina ali? Aquela menina ali é a Vampirine. Vampirine? Que nome estranho. Ela é muito estranha. E essa é a minha? Olha só. A Lorena diz que ela é Vampira. Ai, eu amo o diganto de Vampira. Eu também. Eu não gosto nem de pensar nisso. Eu sou ruim. Ai, eu sou ruim. E aí, gatinha? O que você costuma fazer nos tempos livres? Não estamos aqui pra falar o que gostamos ou não de fazer em tempos livres, Pietro. Vamos nos concentrar no nosso trabalho. Tá, tá bom. Vamos fazer o trabalho, então. Então é o seguinte. Cada dupla vai pegar uma folha e vai escolher um amigo. E nessa folha, vocês vão falar sobre esse amigo. Vamos lá, todo mundo. Minha dupla é invisível, né? Só se for. Calma, Lorena. Você vai se sair muito bem nesse trabalho. E que tal falarmos da Lorena? Da Lorena? Não acho uma boa ideia. A Lorena não gosta de mim. Já apontou várias e várias comigo. Eu acho ela super mentira. Que tal falarmos da Rita? Eu acho que você tá com o seu um, meu falando. Mas tudo bem. Eu aceito sua sugestão. Vamos falar com a da Rita. Ela até que é bem legal. Ótimo. Então vamos falar sobre a Rita. Ótimo. Deixa que a gente imagina a escrever. O que você acha da gente falar sobre a Lorena? A Lorena melhor não. Parece que ela não gostou de mim. Ah, ela gosta sim. Esse é o jeito dela. Você vai aprender a lidar com ela. Ai, tem certeza. Você acha que é melhor fazer com o Pietro? Falar sobre o Pietro? Hum, pode ser. Então vamos falar sobre o Pietro. Pega a folha. Tá bom. Pega aqui. Folha minha fila. Hum, eu vou falar sobre a estranha da Vampirine. Ela vai ver só. Agora nós vamos ficar em silêncio. Shhh, shhh, shhh. Que daqui a 20 minutos eu quero esses textos prontos, hein? Ouviram bem, né? E aí? Será que esse texto vai dar confusão? Não percam o próximo episódio. Beijinhos. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma